Olá pessoal, aqui é o Alfredo Albrecht, professor da Universidade Federal do Paraná e um dos supervisores do grupo Supra Pesquisa. Estamos aqui na área da Cevale, onde tem o dia de campo Cevale, aproveitando aqui que a gente instalou a área para os dias do dia de campo, para demonstrar, para passar mais uma vez a reforçar a mensagem que a gente vem falando muito nos últimos meses da perda de produtividade da soja com relação à interferência das panzaninhas, com relação à competição das panzaninhas. No caso de capim amargoso, como a gente pode ver aqui ao fundo, esse capim amargoso, que causa uma interferência, uma perda de produtividade muito grande na cultura da soja, em torno de pensar em uma planta por metro quadrado, que a gente vai ter aqui nessa área, vai ter uma perda próxima a 20% de produtividade. Estou pensando em resultados nossos de pesquisa, de vários experimentos que a gente conduziu por diferentes safras, a média ali ficou em 20% de produtividade da soja a cada planta de capim amargoso. Então, aqui com uma planta, a gente teria essa perda de 20%. Por que a gente está enfatizando isso novamente? Às vezes o produtor tem na área dele uma situação assim, e ele não consegue ter a percepção de o quanto ele pode estar perdendo. E aí a gente observa aqui, ao fundo, esse capim amargoso, a gente pode ter essa noção em que uma área desse tipo pode se perder 20% de produtividade. Então, mais uma vez, a gente repete isso devido à importância, à significância disso, que muitas vezes o produtor perde, o nosso amigo produtor perde, sem ter noção do quanto ele está perdendo. Sem ter noção do impacto que essas panzaninhas, como o capim amargoso, causam em seu lavouro. Então, seguindo a lógica do que a gente vem conversando de interferência de panzaninhas, ou seja, os danos que essas panzaninhas causam, as perdas que elas provocam na produtividade da sódia, que é a nossa principal cultura, pensando agora na buva, que é a planilha que mais a gente trabalhou nos últimos anos, mostrando aqui, de novo, esse resultado que a gente comenta bastante, enfatiza bastante, a perda de produtividade causada pela buva. Então, com uma planta por metro quadrado, a gente perde, em média, 14%. Essa é a média de vários experimentos que a gente conduziu no campo. Mas o que a gente quer mostrar aqui, aproveitando que a gente está nessa área demonstrativa de um dia de campo, é para o produtor ter a noção de o quanto de buva ele teria que observar na área dele para ter essa perda. Então, aqui a gente tem uma planta de buva por metro quadrado nessa área demonstrativa aqui atrás. E aí, com essa uma planta de buva por metro quadrado, como a gente falou, tem as suas 14% de perda. Então, isso é para o produtor conseguir olhar e ter essa percepção, essa noção do quanto ele está perdendo em sua área. Muitas vezes, sem perceber, sem notar. Às vezes, você está pensando assim, estou tendo uma boa produtividade nessa safra, mas poderia ter uma produtividade bem melhor que essa. Se a área estivesse limpa, livre de interferência, sem buva nessa área, sem amargoso nessa área, sem outras planzanias nessa área. Tendo um cenário muito mais favorável para essa cultura da soja se desenvolver. Essa cultura da soja, cada ano, produz mais, tem um teto produtivo maior e, de certa forma, é mais sensível a esses danos de interferência causados pelas diversas planzanias. Então, essa é a mensagem que a gente quer passar, o produtor entender isso, os nossos colegas produtores, assim como a gente, para poder investir mais no manejo dessas espécies, investir mais no controle dessas espécies, no sistema de produção como um todo. E a gente agradece, mais uma vez, a atenção e encerro mais um vídeo nosso.